Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou fazer duas receitas. Olha quem está aqui. Olha como já cresceu. O integrante do vídeo é Tó. Olha como ele está grande. Ai, ai, o menino de mamãe. Olha, olha só. Como está grande. Está grande e bonito de mamãe. A coisa mais linda. Dá a patinha, dá. Dá a patinha, dá. Dá a patinha. Ele dá a patinha. Vamos ao vídeo. Olha que coisa mais linda. Dá tchau, Tó. Ui, dá tchau, Tó. Dá. Dá. Tchau. Tchau, gente. Eu falei muito de fora. Vamos lá. Ai, peraí. Não sei se tá frio. Oi. Hoje nós vamos fazer uma máscara. O cabelo. Com abacate. Eu comi uma banda, certo? A outra banda é para fazer hidratação. É que eu esqueci a folher. Você vai precisar abacate, creme de hidratação, óleo de rícino, que eu coloco aqui. A vasilha para montar o óleo. Como é duas máscaras, eu vou fazer uma para o rosto e outra para o cabelo. Então, meu cabelo é curto, vamos precisar. Pronto. Aqui fica para a próxima. Aí você vai precisar... Essa aqui é para o rosto. Eu não vou passar com óleo. Mas pode ser bem, mas eu vou passar por. Essa aqui é para o rosto. Essa espátula aqui, ela é própria para pegar creme. Aí você vai pegar uma colher de óleo de rícino. Uma colher de óleo de rícino. Oi! Tá aqui. Tô no meu pé. Querendo subir, gostou. E você vai precisar um pouco de de creme. Essa espátula aqui, ela já é para tirar a creme. Pronto. Uma colher de rícino e uma colher de... Aí você vai machucar. Deixar só a papinha. Eu vou machucar aqui em volta de chão. Esse aqui, sem nada, é a máscara para o rosto. Pode também ser com óleo, mas eu vou fazer só assim. Lava o rosto com sabonete e coloca... Então, eu vou amassar e voltar. Ó! Tem que ficar assim. Abacate tem vitamina C, vitamina A, várias vitaminas. Você vai vitaminar seu cabelo. Não, mas é ótimo para o cabelo. Fica assim, ó. Para o rosto, essa papinha. Primeiro, eu vou passar no cabelo. Caso seu cabelo esteja muito seco, você... esteja muito seco assim como o meu, eu vou passar sem lavar. Depois eu lavo. Se o seu cabelo... Se você quiser só uma hidratação, você lava seu cabelo, passa, e depois enxágua e escova. Pronto. Ou então, deixa secar natural. O meu, eu vou fazer diferente. como está muito seco, como está muito seco, eu vou... põe na mão assim, ó. Não precisa ir no... E você vai enluvando assim, ó. Tá vendo, ó, o seu bebê? Enluvando o seu cabelo todo. Eu vou... Eu vou enluvando aqui, e volto já. Ó. Você passa, enluvando. É bom no banheiro, porque faz uma sujeira. agora nós vamos... Ó, espera aí, deixa eu... Você pega uma touca, eu vou pegar essa touca aqui. Se não tiver a touca, coloca um saco plástico, um saquinho, qualquer touquinha. Agora vamos ao rosto, eu não estou enxergando nada. É. No rosto. Lavou o rosto, pego o abacate, ó. Vim assim mesmo. Com a mão mesmo. Tem até que cabelo. É bem fresquinho. Aí você passa 20 minutos, do cabelo e no rosto. Aí depois você vai lavar. Faz essa máscara e essa hidratação no cabelo. Tem que cabelo... É... umas três vezes por semana ou duas. A máscara não pode sair no sol, viu? Não manchar a perna. Faz. Quando terminar, passa protetor solar, se for sair, se não, passa um creminzinho. Ela está agora aqui. eu vou... cabelo aqui é por todo canto. Aí você pode... Aí, sendo no banheiro, você passa nos braços, nas pernas. Como uma banda e passa outra banda. e aí... Eu vou... ficar assim. Depois eu vou lavar meu cabelo, secar e volto a mostrar como ficou. E mostrar a pele. Até já. 20 minutos. Ó. Lavei. Lavei com shampoo. Botei condicionar... Um pouquinho de... Um pouquinho de máscara mais e condicionador. Depois disso. Lavei minha pele, ó. Na pele eu vou usar a latinha azul. Caso vá... Vá sair... Sair pra... A rua... Observar... A massagem azul. Se você fizer... Nas três vezes você manevear. O abacate dá uma clareada também. Ativa o colágeno. Tem vários benefícios. É bom fazer no banheiro. Porque no banheiro... No banheiro... Sujeira fica no banheiro. Quem você já tá... Pronto pra tomar banho. Não vai sujar a roupa. Me tirar a blusa. Sujou a blusa todinha. Sair... Protetor solar. Agora... Ó... Acabou a pele. Agora eu vou dar uma secada. Volto já pra mostrar o resultado. Ó... Sequei. Ó o brilho. Eu não sei que... Aqui ainda tá um pouco molhado. Olha como fica macio. Eu amaciei. Abri até a janela pra vocês verem o brilho. Olha. Um... 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 Um brilho... Um brilho... A pele. Fica boa. Um... Do dia que você for fazer o... Desidratação no cabelo. Já aproveita e faz na pele. Duas vezes por semana. Três. Fica maravilhoso. Eu amo. Faço sempre. Tchau. Beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.